Beleza bem galera, hoje eu vou cantar a música do meu parceiro Dimas e seus teclados Um dos melhores forrozeiros de Minas Gerais e do Brasil Alô Dimas, forte abraço, capelinha pra todo o Brasil, tamo junto Eu toco siriri, eu toco sarará Eu toco a noite inteira, remexe menina até o dia clarear Eu toco siriri, eu toco sarará Eu toco a noite inteira, remexe menina até o dia clarear O sereno já caiu, o siriri tá pra chegar Eu toco a noite inteira, eu toco a noite inteira pra galera balançar O sereno vai caindo, o siriri tá pra chegar É a forró de Anderson Alves e a galera vai dançar Bora véi! Eu toco siriri, eu toco sarará Eu toco a noite inteira, remexe menina até o dia clarear Eu toco siriri, eu toco sarará Eu toco a noite inteira, remexe menina até o dia clarear O nome dele é O nome dele é Danício Alves e seus cuidados A banca Foca, abraço meu parceiro, Valviver Produções Vamos que vamos! Eu toco siriri, eu toco sarará Eu toco a noite inteira, remexe menina até o dia clarear Eu toco siriri, eu toco sarará Eu toco a noite inteira, remexe menina até o dia clarear O sereno já caiu, o siriri tá pra chegar Eu toco a noite inteira, eu toco a noite inteira pra galera balançar O sereno vai caindo, o siriri tá pra chegar É a forró de Anderson Alves e a galera vai dançar Eu toco siriri, eu toco sarará Eu toco a noite inteira, remexe menina até o dia clarear Eu toco siriri, eu toco sarará Eu toco a noite inteira, remexe menina até o dia clarear Pessoal e seus teclados Pessoal e seus teclados Eu fico o tempo todo em aconhé com a sanfoninha Eu fico o tempo todo em aconhé com a sanfoninha Pessoal e seus teclados Eu fico o tempo todo em aconhé com a sanfoninha Eu fico o tempo todo em aconhé com a sanfoninha Eu fico o tempo todo em aconhé com a sanfoninha Eu fico o tempo todo em aconhé com a sanfoninha Eu fico o tempo todo em aconhé com a sanfoninha Eu fico o tempo todo em aconhé com a sanfoninha Pessoal e seus teclados